Moçada, vamos ver se a gente faz uma arremessa aqui, pega um peixinho, tá? Pindoco com camarão ou com jumping jig, vou fazer aqui com camarão, tá? Com jumping jig normalmente é um pouco mais vigoroso o movimento, mas com camarão arremessa no ponto, deixa descer, sentir tocar no fundo, se você não sentir, observe a linha a linha vai descer uma progressinha e de repente ela vai fazer uma barriga, quer dizer que tocou no fundo toda vez que tocar no fundo, tu tá pescando, beleza? Deixa eu tocar no fundo, ó, tocou no fundo, dá um toquinho pra cima normalmente o peixe vai bater na caída da isca, nesse tempo entre que você está, depois do pindoco até que ela tá caindo, é onde o peixe normalmente bate, então você também não pode soltar a linha assim ó, de qualquer jeito ó, tem que manter a linha esticada acompanhando a descida do camarão a gente diz, segurando a descida do camarão, que aí você tá sentindo bem e também você tá deixando o camarão mais tempo no movimento, isso dá a chance maior pro peixe bater nessa hora vamos ver se a gente acerta um aqui ó, acho que deu uma triscadinha quando bateu, continua trabalhando, deixa tocar no fundo de novo e vem trabalhando, às vezes ele tá atrás vamos lá, vamos tentar de novo aqui vamos ver se acertamos um peixinho pra vocês aí, pra mostrar olha, essa didática, essa didática, essa didática de roubá-lo podia entrar um pevão agora de uns 65 só pra nós ver ó, foi só falar e entrou um peixinho melhor, tá? não é mentira não é tudo isso, mas eita desgraça não era tudo isso, parecia ó galera, tô usando aí ó, gigue red de 2 barra 0 camarão de 5.5 centímetros na cor ferrinho, tá? aqui deve ter uns 6 metros mais ou menos ali na barranca tô com 8 graminhas aqui, até um pouquinho, podia usar menos mas tá dando certo, vamos manter vamos tentar de novo aí ver se a gente pega um outro peixe, ó deixa eu descer, tocou no fundo ali, tá um pouco mais raso inclusive, eu senti agora deixa eu descer às vezes acontece de você faz o pindoco e de repente não chega no fundo isso quer dizer às vezes que é um drop, tá galera? então você continua, acompanha até você sentir tocar se não tocar, é porque às vezes tá agarrado num galho alguma coisa assim, então você vai vai pegando prática com isso ó, bateu no fundo ó, bateu perdi vamos lá continua trabalhando, às vezes ele tá atrás vamos de novo deixa eu tocar, tocou no fundo ó, peguei viu? como é que é? às vezes ele tá com a isca na boca quando você vai pindocar ele aí, olha isso só o tamanho do ah, uma curvininha e ó, curvinas sempre pegam por fora que loucura não tinha entrado nenhuma até agora vamos lá vai pra vida vamos lá, vamos continuar aqui que vai ficar legal esse videozinho pra vocês aqui tô pescando aqui em Araranguá com o guia Douglas vou tentar mostrar mais um peixinho pra vocês aí pra ficar bem bacana essa instrução aí ó, deixa, solta a linha deixa descer, tocar no fundo não tocou ainda vamos ver se... ó, tocou pindoco tocou acompanha tocou e assim vai vamos ver batida de roubala vamos roubalão pegar mais um aqui pra vocês e aí eu fecho esse vídeo deixa eu ir ao fundo não tocou ainda ou tá em cima de um galho ou é muito fundo ali provavelmente tá em cima de um galho vamos ver não deu outro, ó tá enroscado lá que merda corta nooooooooooooooooooooooo ai galho essa técnica eu vou ensinar agora pra vocês chama estilingada às vezes funciona às vezes não ó soltou viu mais uma pra vocês agora eu vou roubar o ponto do parceiro afinal é assim mesmo que funciona ganhada 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 bruta Isso quer dizer que o peixe está do lado Agora bateu Garoto É isso aí galera, pegou? Deu para pegar a batidinha aí? Aí ó Você tem que prestar atenção Até o último segundo Que você vai sentir O fundo É ali que o bichinho bate Tá bom? Então está aí um videozinho para vocês De como pescar Roubá-lo Com jighead Aqui numa situação de rio Com camarão E eu estou usando aqui Uma vara 12 libras Com molinete 1000 E uma linha 016 Pode usar aí Claro, você tem que saber a condição do rio O tipo de peixe mais ou menos que tem Vai usar aí de 012 A 016 É uma linha legal Para você usar 16, 17 Uma linha numa condição dessa Por que do 12 libras E por que do molinete Eu optei Por causa do tamanho da isca Tá pessoal? Para ter um pouquinho mais de sensibilidade É legal um molinetezinho Mas poderia ser um conjunto Uma carretilha Com uma vara de 10 ou 12 libras também Beleza? Então é isso Tá aí Um videozinho para vocês De como pescar Roubá-lo Com jighead Valeu!